Música Pois existe um sentimento que vai nos unir Que sempre está crescendo e não dá pra medir Nossa inteira confiança dispensa decisão Com você vou dividir Com você vou dividir A mesma missão Música Hay um forte sentimento de pertenecer É algo que acredito, não posso exoner Este sentimento diz que não tem o que decidir Sei que compartilhamos clã Sei que compartilhamos clã Sei que estou junto a ti Víme proč se potkáváme, nenáhodou snad Svůj pocit neskrýváme, proč ji máme lhát Oba známe stejnou pravdu, má smečka je i tvá A to víc než jasné je A to víc než jasné je Proč s tebou sem já A to víc nej, nená A to víc nej, nená E eu que não entendi Que torre inslação É o que nós vamos passando Está muito fundo É o que nós sabemos Onde nós estamos Hemos sempre falado O que está no lugar Porque eu sou com você Porque eu sou com você Você é muito certo Amém. 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 E o que cresce, um inima mea É um sentimento que não vou ignorar É um sentimento que parece que é muito natural Simt que tu vei fi meu Simt que tu vei fi meu Familia mea É um sentimento que não vou deixar Eu não quero esconder Entendido com a palavra Nós não temos que deixar Porque na teia Porque na teia A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.